Música Ai já está, olha! Então olha, vamos começar Olá meus queridos amigos Agora estou aqui com um convidado muito especial Também, que é o Mário Ele vem nos falar, vem partilhar connosco A sua história Como é que ele entrou na Dutera E também falar A nível das emoções A nível da ansiedade, de ataques de pânico Portanto Querido Mário Olá Silvia É bom poder partilhar Porque nunca se sabe Quando alguém poderá estar a passar para a mesma situação E isso preocupa-me Que alguém venha a sentir aquilo que eu já senti Pois, porque tu sabes E que é limitante na vida E nós queremos viver, queremos ser felizes Claro E viver a nossa melhor versão Exatamente E foi à procura da minha melhor versão Que eu encontrei os óleos Portanto eu procurei a minha melhor versão E os óleos deram-me mais uma Ou seja, há o período antes dos óleos E há o período após os óleos E como é que tu entraste Como é que começaste a utilizar os óleos essenciais? Eu comecei a utilizar os óleos essenciais Primeiro Conheci a Silvia Conheces a Silvia? Sim Conheci a Silvia E a cidade apresenta-me os óleos E eu achei que seria uma mais-valia Então entrei de cabeça nos óleos Era aquilo que eu queria Mandei vir o kit O Home Essentials E uma maior quantidade de óleos Porque eu acho que o kit abaixo não me satisfazia O kit de cima já estava monetariamente Se calhar Era um pouco exigente para mim Eu achei que aquele era o ideal Era o ideal para mim E depois iria A partir dali iria adquirir outros óleos Como depois eu posso falar sobre isso Exato Mas eu tinha ataques de pânico Eu não conseguia estar em espaços Onde estivesse limitado Que não pudesse sair Eu Como por exemplo Ir ao supermercado Cortar o cabelo Estar numa sala Olha isso é um evento Eu fui ao primeiro evento Quando? Quando é que fomos àquele primeiro evento? Quando é que nós fomos? Foi? Nós estamos em Main Foi fevereiro Já não me recordo Março Foi março Foi março talvez? Março, abril Março, abril sim Ok Foi março, abril Estivemos no evento do Terra No evento do Terra, sim E achei que não conseguia estar lá E estive lá Estive presente, assisti Não senti qualquer Qualquer ataque de pânico Ou qualquer Senti um pouco de ansiedade Porque tinha receio do ataque de pânico Mas Como o ataque de pânico não apareceu Eu senti-me bem Estava ao pé de pessoas Espetaculares Assim como tu Obrigada, então Todos são espetaculares A Joana Rita, a Natasha A Bia, a José Quinteiro São pessoas que transmitem muito boa energia São pessoas espetaculares Desculpe, aqueles que eu não mencionei Pois Estes são aqueles que estão mais na frente do botão Sim E fiquei muito feliz porque ultrapassei Ultrapassei e com os óleos essenciais Pois, porque tinhas ataques de pânico O facto de eu não poder ir aos sítios É porque já estava um ataque de pânico Associado àquele espaço Portanto, se eu ia ao supermercado Se já tinha tido um ataque de pânico No supermercado Surgia-me logo a ansiedade Antes de ir ao supermercado Percebes? O problema era esse Eu estava sempre receoso Que aparecesse um ataque de pânico Naquela altura Se estava num sítio limitado Portanto, no cabeleireiro Tive um ataque de pânico Não sou O que é que sentiste na altura? É horroroso Parece tentar apertar o pescoço Sente-se um sufoco Uma dor no peito Ou apanha-te o braço Uma coisa É uma coisa Não há É uma sensação limitante Muito limitante E já sentiste personalmente As pessoas que sentem ataques de pânico Não é? Sentem Às vezes que vão morrer Que aconteceu de tamanho Sim E durante a noite Tive uma situação durante a noite Que acordei E achei que Que ia desta para melhor Pois E depois de ter um filho Ter uma família Que me faz super feliz Ter amigos Que me elevam Faz-me ter vontade de viver E vontade de controlar As minhas emoções Pois Tomar as rédeas Exato Tomar as rédeas Porque Só estar aqui por estar Não Eu quero ser feliz Todos queremos ser felizes Exatamente Ultrapassar os ataques de pânico A ansiedade E assim que sim Porque já Nós sentimos Tipo com um aviso Já há óleos que me conseguem Controlar essas situações Pois então Era impensável Tu estaras aqui a falar comigo Nem pensar E acabámos de fazer um direto Ainda há pouco Fechou 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 Não foi? Sim Eu comecei com a lavanda Franquincense O moleuca O air Também abriu assim muito Não só não abre só a parte respiratória Parece que é um tchan na vida Assim abre-te para o mundo Desbloqueia-te É excelente Utilizei o hangard A nível de sistema imunitário E de proteção Como tu já falaste Nalguns dos tempos atrás Mas isso tem que ver O hangard e a moleuca Tem um vídeo espetacular Pois lá está Então basicamente Foram os óleos essenciais do kit Do kit Mas depois comecei a ir mais além Pois porque Porque é assim Ao adquirir o kit Eles são Todos os óleos essenciais Têm a parte emocional E logo com esse kit Também já vai ajudar Neste nível emocional E nestes exemplos Que o Mário esteve a dizer Como a ansiedade Ataques de pânico Depois É que vieram os outros Não é? Mas E espetacular E foram espetacular Bom, eu fico Comecei com o Intune O Intune veio junto com o Paz Sem se lembras Do bobo Houve um bobo Sim, sim, sim O bobo é tão bom para aproveitar Eu quero este bobo E a cidade diz Não, fazes bem O Intune é muito bom E depois havia uma boa informação Já havia um passo à palavra Que as pessoas vão passando No nosso grupo Na nossa tribo Excelente Temos carregadas de grupos Dezenas de grupos Dezenas de PDFs De informação em ficheiros E isso também vai-nos passando Informação sobre os olhos E então o Intune Mostrou-me o foco Portanto, eu usava o Pé para mim O Intune depois chegou-se à frente E veio melhorar nesse aspecto O Motivate O Motivate é excelente É excelente Aquele cheirinho a laranja Dá toda uma vontade De... Uma motivação É como o próprio nome indica Exato Para fazer entusiasmo Sim Usei o Vetiver também Para descansar Para aterrar mais Eu usava muito durante a noite No difusor E uso E continuo a usar O Serenity para dormir Ai, Serena É mesmo Serenity É Serenity Parece que temos o colinho Às vezes nós precisamos Daquele carinho Daquele afeto E o Serenity transmite É como se fôssemos abraçados Não é? Corretamente É verdade Pelo pai, por uma mãe Neste caso, por uma mãe Exatamente É, né? E nós temos sempre a maior parte de nós Pois é Mas agora com o Alício Céu O Serenity Podemos ter Exatamente Portanto, olhem Meus queridos amigos Sintemos mais esta partilha Maravilhosa Do querido Mário Obrigado, sim Eu é que agradeço Por teres estado aqui Por partilhar-as Porque Vai ajudar muita gente Com certeza também Acredito que sim Pronto, meus queridos amigos Aqui fica esta partilha E assim nos despedimos Com muito amor no coração E um grande beijão Tchau Tchau Pronto, meus queridos amigos Isto é para dar alegria Pronto, meus queridos amigos Tchau Pronto, meus queridos amigos Pronto, meus queridos amigos Tchau Pronto, meus queridos amigos Pronto, meus queridos amigos Pronto, meus queridos amigos